Revelação Divina da Confissão Se caso estáis enfermos, procurai um orientador de meu ensinamento. A ele pedi que ore por vós, e dele aprendei a praticar a meditação, Shinsokan. Sendo o orientador do meu ensinamento, aquele que recebeu a minha palavra, as palavras dele curar-vos-ão. Se após o exame de consciência, julgais ter algum pecado, confessais sem nada a esconder ao orientador do meu ensinamento. Meu ensinamento prega a indesistência do pecado, mas é um erro pensar que é desnecessária a confissão, porque o pecado é originariamente inexistente. O pecado é originariamente treva, e se extingue quando exposto à luz. Porém, quando é mantido oculto, ele continua como treva, e não se extingue. O preço do pecado é a morte. Quando se mantém escondido o pecado, impedindo que ele seja exposto à luz, a consequência é a morte. Homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado, é porque ainda tens desapego a ele. Se temeis a exposição do pecado, é porque ainda estás apegados a ele. Não deveis perder a humildade por ouvirem meu ensinamento que, originariamente, o pecado é inexistente. Se conheceis a verdade de que o pecado é originariamente inexistente, por que ocultar o pecado, temendo a sua exposição? Não deveis enganar a vós próprios, dizendo, Sou inocente, porque o pecado inexiste originariamente. Enganar-lhes a vós próprios é o primeiro dos pecados. Isto porque ocultais a vós mesmos e impedis a manifestação de vossa imagem original, que é perfeita. Porém, uma vez confessado o pecado, não deveis torturar vossa mente, que é a extensão da mente de Deus, voltando a vos prender àquele pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. A treva não se extingue quando exposta à luz? Não desaparece o pecado? Daquele que não confessa arrependido, assim como não desaparece a treva e não é exposta à luz. A confissão pode ser feita discretamente a um orientador religioso, pessoalmente ou por meio de carta. Entretanto, nenhuma eficácia há em expor o pecado diante do público que irrefletidamente faz comentários maldosos. Que eficácia há em projetar a escuridão sobre a escuridão? O homem, no momento que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição própria do Filho de Deus que é. Após confessar com toda sinceridade, permanecei tranquilos. Sois verdadeiramente meus filhos, eu sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco. Vossa alma é abençoada e obtendes a vida eterna. Se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo e as vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Visitai as pessoas enfermas, orai por elas e realizai também a meditação Shinsokan. Ao orar, diz, lembrai-vos de que a relutância em oferecer dinheiro e o desejo de receber dinheiro, ambos são vibrações de ilusão que não sintonizam com as vibrações espirituais de Deus. Fieis de todas as localidades, unidos, orai uns pelos outros. Membros de uma família, orai uns pelos outros. Lembrai que, embora ocorra a cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus. Não vos esqueçais da fonte. Amai-vos uns aos outros, reverenciai-vos uns aos outros, Dedicai-vos uns aos outros e fenerai a Deus. Sendo este mundo semelhante a uma tela cinematográfica, onde se projetam mescladas a luz e a ilusão, o único meio de eliminar logo os sofrimentos do mundo consiste em eliminar a ilusão o quanto antes possível. Revelação Divina, de 12 de agosto de 1932 Alegria Пока Alegria A CIDADE NO BRASIL